Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vamos analisar aí as melhores oportunidades de apostas dessa quinta-feira, dia 11 de janeiro aqui. Temos jogos do Campeonato Turco, tem a Supercopa da Espanha, Copa da Itália e um joguinho aqui da Taça de Portugal. Tem aquela dica de aposta personalizada em cada jogo pra vocês e aquele bico com super-hérode no final do vídeo que tá muito bom. Então vem comigo que é sucesso e sem mais enrolação, solta logo a vinheta aí sim, bora pros palpites. Bora lá, a gente começa aqui no Campeonato Turco, 11 da manhã, o jogo aí entre o Sivaspor contra o Galatasaray, rapaziada. Vou tá deixando aqui duas dicas de apostas pra vocês, lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados, tá certo? Tropa, pra esse jogo aqui, Galatasaray pra mim é favorito, mesmo jogando fora de casa. O time tá aqui na segunda colocação, coladinho com o Fenerbahçe, que é o líder, né, os dois com 47 pontos. O Sivaspor vem aqui na décima colocação, né, no meio da tabela aí, com 24 pontos. É uma média de gol bem alta aqui nos confrontos diretos entre os dois times, né, muito ambas marcam também. A gente vê aqui que de 11 jogos, 9 bateram ambas, de 11, 10 bateu mais de um gol e meio, de 11, 10 bateram também aqui gol no primeiro tempo. Mas eu separei duas possibilidades, que pra mim é as duas com mais valor no momento atual dos dois times, tá? Vamos trabalhar aqui um Galatasaray pra ganhar um dos tempos, seja no primeiro ou no segundo tempo aí. Possibilidade pra o Galatasaray ganhar, independente do resultado final. E a odd de 1,25 pra mim chamou a atenção. A segunda possibilidade, como a gente viu no mercado de gols aqui, também é muito atrativa. E a gente vai pra mais de um gol e meio no jogo. Tá pagando 1,20 pra mim, rapaziada. Sensacional uma odd de 1,20 pra um jogo como esse aqui, pelo que espera estatisticamente de gols nessa partida pagar 1,20. E a aposta personalizada que eu montei pra vocês nesse jogo ficou assim, ó. A gente vai com menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Jogo pra mais de um gol e meio e já era, ó. Uma odd de 2,5 aqui nessa tripla personalizada. A gente continua no Campeonato Turco, só que às duas da tarde tem o Trabzonspor contra o Samsunspor. Ou algo mais ou menos assim. Será que é o time da Samsung? Não sei, comenta aqui abaixo que eu quero saber a opinião de vocês, meus parceirinhos. E a gente vai aqui, rapaziada, com três possibilidades de entrada pra esse jogo, tá? Mercado muito bom também aqui. Bem favorável ao time da casa. O momento atual é totalmente pra o time do Trabzonspor. Tá aqui na terceira colocação. Muitos pontos atrás do vice-líder, líder Galatasaray e Fenerbahce. Mas ainda assim, tá na terceira colocação aqui, rapaziada. E a gente vai trabalhar aqui, ó. Uma vitória do Trabzonspor. Casa vence uma odd de 1,67. Pra mim, uma boa opção. Mas pra quem não quer arriscar aí, trabalha Trabzonspor pra vencer um dos tempos. A odd tá muito boa também. Pagando 1,36, tá bom? Pra o time da casa vencer no primeiro ou no segundo tempo aí. E a terceira possibilidade aqui no mercado de gols. A gente não pode deixar passar. Campeonato Turco, muito over. E a linha de mais de um gol e meio na partida pagando 1,25. É uma excelente oportunidade de entrada, rapaziada. Vamos pra aposta personalizada que ficou assim, ó. A gente vai trabalhar mais de três escanteios no segundo tempo, tá? A média aqui de escanteios é melhor pra o segundo tempo. Jogo pra mais de um gol e meio na partida. E Trabzonspor pra ganhar um dos tempos aqui, ó. Fechando uma oddzinha de 2,10 em mais uma tripla personalizada. E temos aqui nessa quinta-feira aí o outro jogo das semifinais da Supercopa da Espanha. Jogo entre Barcelona e Osasuna, né? A outra semifinal entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Simplesmente aí. Vamos aqui, rapaziada. Com duas possibilidades de apostas. Apesar, né? Porém aí, do momento do Bassa não ser tão bom na temporada. Acredito que vença aí. Tente aí disputar pelo menos esse título, né? Da Supercopa da Espanha. A odd de 1,40 pra vencer. É campo neutro, né? Não temos aqui mando de campo de nenhum dos times das semifinais. Então, vale a pena a gente pegar essa odd de 1,40 aqui, sim. E pra quem não quer arriscar, a segunda possibilidade é justamente pra Barcelona ganhar um dos tempos. Seja no primeiro ou no segundo tempo, uma oddzinha de 1,25 pra mim tem muito valor. A aposta personalizada que eu vou deixar pra vocês nesse jogo, eu montei assim, ó. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Barcelona pra ter mais de 4 escanteios na partida. E Barcelona pra vencer um dos tempos, tá? A gente vai com uma entrada bem segura, mas é uma personalizada aqui nesse jogo pagando odd de 2,10. Separei esse jogo aqui da Copa da Itália pra vocês, ó. Às 5 da tarde tem Juventus contra a Frosnone. Rapaziada, olhando o retrospecto aqui da Juventus em casa, a gente já tem uma noção do que fazer nessa partida, né? Os últimos 10 jogos são 8 vitórias e 2 empates jogando no seu estádio. Não tem como fugir de mais uma vitória da Juventus aqui se tratando de jogo de Copa. Apesar aqui, ó, da única vitória fora de casa do Frosnone ter sido na Copa da Itália e contra o Napoli fora de casa, né? 4x0, que sacolada que o Frosnone aplicou pra cima do Napoli aí. O retrospecto geral aí nos últimos 10 jogos é bem ruim. São 7 derrotas, 2 empates e apenas aí uma vitória. Então não tem como fugir dessa odd aqui. Na verdade tá pagando 1,40 pra Juventus vencer em casa. Uma outra boa possibilidade que me surpreendeu muito a cotação é pra Juventus vencer um dos tempos, tá? Vocês vêem muito essa entrada por aqui, mas é porque vale muito a pena. Acontece demais aí do time fazer um gol no primeiro tempo, fazer um gol aí, né? É... e vencer o primeiro tempo, acabar tomando um empate ou a virada no segundo. Ou o time sai perdendo no primeiro tempo, consegue um empate ou a virada no segundo tempo. E assim a gente pega uma oddzinha bem legal comer esse mercado. Aqui no canal tem vídeo falando um pouco mais aí dessa estratégia de ganhar um dos tempos, tá bom? E a odd pra esse tipo de mercado aqui no jogo da Juventus tá pagando 1,22, que pra mim é muito boa essa odd. A gente finaliza aqui com esse mais de um gol e meio na partida pagando 1,22 também, meus amigos. Uma odd muito boa pra Juventus que em casa tá metendo gol atrás de gol. Vale a pena a gente colocar aí numa duplinha ou numa tripla. E a aposta personalizada pra esse jogo ficou assim, ó. Nos escanteios a gente vai somar mais de 3 no primeiro tempo, mais de 7 escanteios totais na partida. Jogo pra mais de um gol e meio e Juventus pra vencer o jogo. É, vamos colocar aqui a Juventus pra vencer o jogo pagando uma odd 2,37. E a gente finaliza aqui, rapaziada. Na Taça de Portugal, 5 e 15 da tarde, tem o Vitória de Guimarães e o Panáfio, algo mais ou menos assim. Quem jogou o PES 2014, lembra que era narração apenas em português, ou em português de Portugal, né? O cara falava bem engraçado lá o nome do Vitória, Vitória de Guimarães e o Panáfio. Era muito legal aí. Quem já jogou esse joguinho aí, comenta aí também. Fez parte da minha infância demais. Vamos aqui pro que nos interessa, que é os nossos palpites pra esse jogo aqui. As duas possibilidades que eu vejo mais valor aqui é a vitória do Vitória de Guimarães, né? Jogando em casa aí pra avançar de fase. Time que vem muito bem aqui nos últimos 10 jogos em casa. Já vem de 3 vitórias seguidas. Com os últimos 10, são 7 vitórias, né? E 3 derrotas aí. Perdeu pra o Tondela, lá na League Cup, ainda na pré-temporada. Perdeu um joguinho pra o Portimonense e perdeu pra o Porto, né? Por 2x1. Então, em casa, o time é muito bom. Já o Panáfio fora de casa, bem triste a situação. Não venceu um joguinho sequer, tá? E a segunda possibilidade pra esse jogo, ó. Mais de um gol e meio na partida. Rodizinha de 1x25. Tem muitas chances de bater mais de dois gols nesse jogo aqui. Então, vale a pena, tá? A aposta personalizada, a gente vai trabalhar no mercado de escanteios. Pra termos aqui mais de zero escanteio nos primeiros 10 minutos. Vamos somar aqui mais de três escanteios no primeiro tempo. E o time da casa, né? O Vitória de Guimarães pra vencer o jogo. Fechando o mal de 2x15 aqui nessa tripla personalizada. Tropa, antes da gente ir pro nosso bingo do dia, deixa eu falar de um bagulho sério, rapaziada. Sei que 90% das pessoas que vivem no mundo das apostas esportivas sofre com a questão do controle emocional. Você pode ser aquela pessoa que tem uma análise foda, mas o controle é zero. Como é o meu caso na maioria das vezes. Mas já estou estudando muito pra melhorar isso. E no meio desses estudos, eu resolvi desenvolver aqui um material que me ajudou e vai ajudar você também. É o controle emocional nas apostas esportivas, heranciando aqui as suas emoções para o sucesso. Criei esse ebook aqui com várias dicas, técnicas, vários ensinamentos aí pra trabalhar a mente pras apostas esportivas, tá? Pra você aprender a controlar suas emoções. E pode até ser, né? Um pouco além das apostas, né? Pode ser aí que você aprenda a dominar as emoções na sua vida em várias outras oportunidades, tá? Aqui a gente tem 13 capítulos, né? São 13 módulos aí, onde você vai aprender tudo sobre controle emocional, né? Tem o papel do controle emocional nas apostas esportivas, reconhecendo as emoções, estratégias para o controle, a importância de uma gestão de banca aqui, isso é primordial nas apostas. Enfim, é bem completo aqui o nosso ebook. Já está disponível à venda aí na Hotmart, tá? Coloquei lá pela Hotmart. Tem link aqui na descrição, está custando apenas 20 reais para quem quiser adquirir aqui o ebook Controle Emocional nas Apostas Esportivas, tá? Se você tem problema de controle emocional, vale a pena você estar dando uma olhada nesse ebook aqui, beleza, meu parceiro? E o bingo dessa quinta-feira aí, rapaziada. A gente vai com essa duplinha de apostas personalizadas. Jogo do Trados nos pó contra o Samsung Spor, mesmas seleções aí que a gente já viu no vídeo, tá? Mais de três escanteios no segundo tempo, mais de um gol e meio na partida. Trados nos pó para ganhar um dos tempos e a gente soma com o jogo do Barcelona contra o Osasuna. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Barcelona para ter mais de quatro escanteios na partida e o Barcelona para ganhar um dos tempos aí. É as seleções aqui para essa aposta. Fechando aqui na duplinha uma odd 4 e 41. E é isso aí, rapaziada. Eu desejo a todos uma boa sorte que possamos ter isso nas nossas entradas hoje e sempre, tá? Para você que quer entrar no nosso grupo de palpites grátis lá do Telegram, escaneia o QR Code aqui abaixo ou vai na descrição do vídeo que tem o link para você. Se você gostou dessas dicas e acompanha o nosso trabalho, mas não está inscrito, se inscreve no nosso canal que é palpite de futebol todos os dias e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Não esquece de deixar aquele likezão para fortalecer, tá bom? No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre e até a próxima e valeu!